Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o Jotinha, o rei do WhatsApp Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é, como eu falei anteriormente, eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo o Jotinha, o rei do WhatsApp Como ele é bastante conhecido não só na Bahia, mas em vários lugares do Nordeste Jotinha ganhou grande popularidade logo após ele começar a fazer participações e videoclipes de cantores de arrocha, de arrochadeira E alguns cantores de forró também Jotinha se encontra internado no hospital, no UTI E o seu estado de saúde é muito grave Só pra vocês terem noção, ontem Tiro Lipa deixou uns stories lá em seu perfil oficial no Instagram Onde alguém próximo a ele, acho que algum familiar estava falando que a diária lá do hospital Só a diária, pra vocês terem noção, a diária em um dia estava custando em torno de 23 mil reais Cara, isso é um número super absurdo Eu vou deixar os stories de Tiro Lipa falando aqui Posteriormente, vamos falar mais um pouco sobre esse caso, vamos deixar Posteriorado como pai da internet do Jotinha Boa noite, o Jotinha está entubado em um hospital particular aqui em Santo Antônio de Jesus Ele não tem reação nenhuma do corpo dele, está em coma, praticamente em coma Os rins dele não funcionam e a situação dele é gravíssima E a gente está tentando ver com os amigos aí quem pode dar uma ajudinha pra a gente manter o hospital Porque financeiramente ele não tem condições nenhuma de o que ele podia Para vocês que não entenderam, porque tem gente que está indo nos comentários aí comentar merda, falar besteira Que não estão entendendo a gravidade do negócio Não é simplesmente só ajudar com o dinheiro O dinheiro é muito importante, mas se a gente não conseguir com autoridade pra isentar isso Não tem que aguente segurar por dia 23 mil Você sabe o que é 23 mil por dia no hospital? Um dia eu consigo, dois dias, três dias Eu e meus amigos famosos, a gente pode fazer uma corrente Mas o Jotinha pode ficar um mês, dois meses, três meses Quem é que vai segurar a bronca? Vai chegar a hora que ninguém vai ter condições de bancar, de pagar Precisa o poder público, precisa alguém isentar isso pro cara Porque esse dinheirinho que entra na conta dele vai servir depois o pós Pra ele poder se tratar, pra ele poder ficar bem, pra ele poder se recuperar Então ao invés de você estar mandando mensagens ignorantes Vai lá e compartilha a solidariedade, ajuda Deixa eu ser idiota Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Tiro Lipa falando Deixou lá numa conversa no WhatsApp falando que só o valor de uma diária era 23 mil reais Agora vocês tem noção, só um dia isso custar 23 mil reais em uma semana Quanto isso não vai custar? É por isso que nesse exato momento o Jotinha está precisando muito de sua ajuda E algumas pessoas próximas aí lá, eu acho que é familiares, deixaram o número da conta Caso alguns de vocês queiram ajudar, eu vou deixar aqui aparecendo também Eu vou deixar na descrição, porque assim, a sua doação vale muito nesse exato momento Porque assim rapaziada, essa é uma situação muito difícil É muito triste isso que está acontecendo com o Jotinha Porque assim, é um cara que leva alegria para as pessoas no dia a dia E nós vimos isso acontecer com isso E nós vimos isso acontecer com ele E nós ficamos assim Cara, não tem palavras pra falar isso que está acontecendo nesse exato momento Para vocês terem noção, vários cantores de arrocha e de arrochadeira, de forró Se manifestaram nesse exato momento Humoristas também Vários sites para assim, tentar ajudar de qualquer forma E qualquer valor que você puder ajudar Para ajudar ele, porque ele está precisando muito Então gente, se vocês puderem ajudar, é só ajudar Então eu vou deixar aqui na descrição também o número da conta dele Eu vou deixar aqui aparecendo para vocês irem lá e poder fazer a doação Mas vocês cuidarem na hora de fazer qualquer doação Ver qualquer número de conta aí Porque como vocês sabem, tem muita gente que gostam de aproveitar Desse momento muito difícil que está acontecendo na vida dele E as pessoas vão, tem pessoas que não tem coração, digamos de passagem Aí pegam a conta fake lá e passam para vocês Mas enfim, vocês podem, se vocês se sentirem no coração que devem ajudar É só fazer a doação nesse número que eu vou deixar na descrição E também vou deixar aqui aparecendo o que está lá no perfil oficial dele Bom gente, o vídeo foi esse Eu gostaria de agradecer a vocês pela compreensão desse vídeo